Se você é do tipo que adora jogar jogos multiplayer online, você sabe como é bom jogar com seus amigos. No PlayStation 5 ficou mais fácil encontrar amigos para jogar sem se afastar do seu jogo. Basta apertar o botão PS para abrir o centro de controle e navegar até o Game Base para achar seus amigos e pares recentes. No Game Base você pode ver quais amigos estão online no momento e quais jogos e atividades estão jogando no PS4 ou PS5. Encontrou um amigo disponível para jogar? Então envie um convite para ele direto do centro de controle. E já que você está nele, também pode iniciar rapidamente um bate-papo por voz com um amigo ou uma party. Quando você estiver em uma party, use o cartão de bate-papo por voz no centro de controle para alternar entre bate-papo por voz em pares e jogos. Compartilhe a tela para que seus amigos possam assistir ao seu jogo ou use o SharePlay para dar o controle do seu jogo a um amigo. Se tiver alguém no bate-papo por voz que você não queira ouvir, você pode silenciar a pessoa direto daqui. É outra maneira de o PS5 ajudar você a focar no jogo sem se afastar da ação por muito tempo. Andando. кажется, muitas vezes vocês ontem os seus amigos estão fechendo. Obrigado.